Dia de festa para o futebol mineiro, em Belo Horizonte, Atlético e Santos. Caico chuta, Claudio Amiro tenta tirar e faz gol contra. Final, Atlético 1, Santos 0. Depois Caico entra na área, chuta e olha o Júnior Baiano aí de novo. Ele desvia e a bola passa por entre as pernas de Márcio. Bastou o João Carlos, sobra ainda é do Atlético com o Marques, dominou, tocou na frente para o Guilherme, ajeitou para o Caico, vai fazer, bateu. Caico com a número 17, mandando para o gol na ajeitada do Guilherme para ele. Está aí a repetição do lance, pé direito no canto, tinha muita gente na frente do Maurício. Quando ele viu a bola já tinha passado há muito tempo. Empata o Atlético Caico, 39 primeiro tempo, 1 para o Atlético. 1 para o Corinthians, Flávia Zelmo. Olha o lance lá do garoto André, chegou, foi ao fundo, vai levantar, levantou para o Guilherme, para trás, olha o gol. 13 minutos, uma bola que ficou escondida ali. O goleiro tentou puxar para evitar, o Bandeira correu rápido. Vamos ver o lance aqui, olha. O Guilherme toca para dentro da pequena área. Olha lá, de calcanhar o Caico. Vamos ver aqui, aqui vai dar para ver. O Bandeira correu rapidamente. Vamos ver o lance, olha. Guilherme, o Caico de calcanhar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho.